Tô aqui com essa notícia que pegou todos de surpresa. A icônica cantora Rita Lee faleceu em sua casa em São Paulo nesta terça-feira, aos 75 anos, após uma longa batalha contra o câncer de pulmão diagnosticado em 2021. O anúncio foi feito no perfil do Instagram da cantora, que afirmou que ela faleceu cercada pelo amor de sua família. O velório acontecerá no Planetário do Parque Ibirapuera, aberto ao público das 10 horas às 17 horas. Rita Lee será cremada em uma cerimônia privada, de acordo com seu desejo. Sua família agradeceu o carinho e o amor de todos neste momento de profunda tristeza. Tchau, tchau.